E aí galera, tudo beleza? Olha só o que está em minhas mãos, acaba de chegar em minhas mãos aqui o Mi Band 2, a segunda versão da pulseira, relógio inteligente da Xiaomi, Xiaomi! Eu ainda não consegui pronunciar corretamente a palavra, enfim. Recebi o acessório de uma loja chinesa chamada de Banggood, o link para a compra está aqui na descrição do vídeo inclusive vocês já viram que eu também fiz um unboxing aqui do Xiaomi Redmi Note 3 um aparelho que está custando lá muito barato, R$499, um aparelho com configurações interessantes design muito interessante, deixa eu até pegar o aparelho aqui para vocês verem olha só que aparelho que vem de lá, completamente construído em alumínio, R$499 quando o aparelho chegou aqui no Brasil eu fui taxado, tive que pagar R$152, mas ainda assim valeu muito a pena porque no preço final o aparelho custou quanto? Saiu custando R$650, então valeu muito a pena e já a Mi Band, paguei R$37, na verdade eu ganhei da loja, mas custa cerca de R$37 fui taxado aqui pagando R$34, ainda valeu muito a pena então vamos unbox agora conhecer mais sobre essa pulseira inteligente que é muito interessante eu estava mega ansioso para fazer o unboxing desse acessório aqui tem alguns detalhezinhos aqui né, mas tudo completamente em chinês o aplicativo que vai funcionar aí para você sincronizar o acessório com o seu smartphone eu vou mostrar em um vídeo posterior, aqui é apenas o vídeo unboxing mostrando este acessório aí mostrando que chega tudo certinho aí da loja muitos vão querer saber quanto tempo demorou para chegar né foram cerca de 50 dias o tempo maior fica por conta do Brasil né na averiguação do Brasil, na Receita Federal lá em Santa Catarina fica cerca de 20 dias lá então aqui está, olha só a Mi Band muito interessante, deixa eu abrir aqui então você tem que tirar o laque aqui no finalzinho aqui está a pulseirinha toda emborrachada o que tem mais aqui? um guia de instruções mas tudo completamente em chinês mas tem algumas imagens aqui que vai facilitar guia de instruções e o que tem aqui? o carregador um lado USB para você conectar no computador ou no adaptador para o carregador e provavelmente você vai conectar isso aqui no carregador tá aí simplesmente vamos colocar agora por cima né tá aí então aí está pessoal olha só a pulseira passa aí tudo certinho inclusive ela já está sincronizada aqui com o aplicativo Mi Fit aqui está alguns detalhes do aplicativo né status alerta alerta perfil aqui a bateria restante mostrando a drenagem da bateria aí completa 99% e tem mais de 3 horas que eu recarreguei ela e não sai de 99% então é sinal que dura bastante aqui está alguns detalhes né como alguns passos que eu dei alguns detalhes minimalistas depois eu posso fazer um vídeo detalhadamente mostrando sobre esse aplicativo aqui aqui os batimentos cardíacos olha só tá aí mostrando os batimentos cardíacos bom pessoal tá aí a Mi Band 2 quem se interessar quem quiser comprar o acessório o link está na descrição do vídeo qualquer outra dúvida que você tiver pode deixar nos comentários que eu irei responder e é isso quem gostou do vídeo dá um like favorita até a próxima Tchau 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 Tchau